Bom dia a todos, aqui estamos mais uma vez para trazer informações acerca do que nos falam os nossos amigos do mundo espiritual. Guias e mentores, há pouco tempo, há dois, três dias, vieram até nós, até a mim, e nos passaram a seguinte informação. Sobre o final do ano, de 2017 até o dia 5 de janeiro de 2018, época de festas, ano novo, será trágico para a Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Foi nos passados que um violento tsunami irá atingir a área costeira desses estados. Salvador irá sofrer muito, Rio de Janeiro também, em Menoporte, Recife e Fortaleza. Florianópolis será também bastante atingida, litoral gaúcho nem tanto. Eu sei que é uma informação que vai causar desconfiança, descrença, e mesmo aqueles que acreditam poderão ficar em pânico. Não é nenhuma coisa nem outra, gente. É a transição planetária que se faz presente. Nós adoecemos o planeta Terra, a natureza reclama reajustes, a transição planetária precisa separar o joio do trigo. Virão momentos de muita luz, equilíbrio, uma sociedade mais justa, alegre, mas só depois da dor. Porque foi assim que nós, a humanidade de superfície, escolhemos, infelizmente. Divulguem este vídeo. Vamos evitar que o maior número de pessoas desloquem-se para essas cidades em festas de Ano Novo. Vamos tentar, desde já, buscar perdoarmos e perdoar também. Chega de ódio, ressentimentos, mágoas, porque essas energias é que alimentam nossos irmãos que vibram nas trevas. E eles não têm escrúpulos em querer atingir a cada um de nós. Vamos tentar elevar o nosso padrão, não estou falando em santidade, nem onde nós somos. Vamos evitar mais, gente, a maledicência, o ódio, aquele rancor por tudo e por todos. Vamos fazer deste planeta um planeta melhor. Estou aqui me expondo, e não é fácil, porque digamos que nada disso ocorra. Poxa, que médium é este? Poderia ficar ridicularizado? Mas não estou querendo acertar aqui nada em cima da desgraça alheia. Não se trata disso. Estou apenas repassando informações de visões, sonhos, comunicados mediúnicos. De dez anos para cá. Eu espero que você também possa ajudar a tantos outros, compartilhando este vídeo, informando. Evitem essas cidades, esses estados. E que Deus ilumine a todos nós, a todos vocês. Muita luz.